Lula é um candidato de laboratório, ou seja, ele se dá muito bem em pesquisas, fala muito bem ali pra grupos específicos e não empolga. É um apoio envergonhado quem dá apoio a Lula, mesmo aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Deputados estão evitando falar do apoio de Lula já de olho no eleitor em certas regiões, em bolsões, principalmente do Nordeste. Será uma campanha difícil para ele, não pode sair às ruas, eu nunca vi uma candidatura desse jeito. E acho que a campanha eleitoral é que vai definir mesmo, e todos teremos aí um resultado diferente do que acontece hoje com as pesquisas eleitorais. Há um divórcio entre as pesquisas e o que a gente vê no dia a dia, no nosso dia a dia, nas ruas.